É o Magrelo FG No piracuama Ela chacoalha o lança E depois do bailão Barracela patrita, vou comendo em fita Só pau na buceta, buceta Barracela patrita, vou comendo em fita Só pau na buceta, buceta Barracela patrita, vou comendo em fita Só pau na buceta, buceta Barracela patrita, vou comendo em fita Só pau na buceta, buceta Barracela patrita Vou espirrar o lançar na boca dela no pirato, o arma onde que ela se revela Vou espirrar o lançar na boca dela no pirato, o arma onde que ela se revela Arrasa ela pra pita, só põe na buceta Só pó na buceta, só pó na buceta Só pó na buceta, só pó na buceta Só pó na buçona, 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 buçona Vou espirrar ou lançar na boca dela Um pirata, uma arma onde que ela estiver Vou espirrar ou lançar na boca dela Um pirata, uma arma onde que ela estiver Vou com minha limpeta, só pó na buçeta Ela me ligou de madrugada e pergunto onde eu tava É no baile do Pira que eu arrasto essa safada Eu tô louco de acela, que vim sem carnaval Vou tacar na jantabela, essa piranha debochada Vou tacar na jantabela, essa piranha debochada Vou tacar na jantabela, essa piranha debochada Cê tá no Piracuama, ainda quer pagar de santa Então pega a bebida mágica pra sua amiga piranha Ela tomou bala no bailão Tomou pau atrás do paredão Ela tomou bala no bailão Tomou pau atrás do paredão No baile do Piracuama Tu tem que aguentar pressão No baile do Piracuama Tu tem que aguentar pressão Ela toma bala no bailão Toma pau até do paredão Ela toma bala no bailão Toma pau até do paredão Ela quer mamar o DJ E o maneirinho também Vem mamar bebê Vem mamar neném Vem mamar bebê Vem mamar neném Ela quer mamar o DJ Quer mamar o DJ Quer mamar o DJ Quer mamar o DJ E o maneirinho também Quer mamar o DJ E o maneirim também Vem mamá bebê Vem mamá neném Vem mamá bebê piranha Vem mamá neném É o Magrê no FG